Pilotando o fogão, mais uma vez, para mais uma receita. Hoje nós vamos fazer uma farofinha de banana, para vocês acompanhar, né? Para acompanhar o que, Arthur? Para usar de acompanhamento? O que pode? O que acompanha? Uma bananinha, uma farofinha? Um franquinho assado, uma carne assada, uma carne ensopada também. Ai, ai, uma feijoada. Ai, gente, vamos lá fazer essa receita? Vem comigo! E para a nossa farofinha, nós precisamos, vamos precisar, né? De três bananas. Três bananas da terra. Vamos picar. Eu geralmente faço assim. Eu gosto de quadradinhos, então eu corto ela ao meio. Corto novamente. e faço isso aqui, ó. Bom, cortadas, agora vamos para o fogão. Vamos lá? Eu coloquei uma colher de sopa cheia de margarina. Vou deixar ela esquentar um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui o fogo, porque o fogo está baixo. Depois de bem quentinho, né? Isso. Depois de bem quentinho, a gente coloca as bananas para fritar. Bom, gente, ela está frita. Agora nós vamos reservar. Banana reservada, fritinha. Agora, na mesma frigideira, nós vamos colocar o bacon. 100 gramas de bacon. E vamos deixar fritar, tá? Bacon frito. Agora nós vamos colocar uma linguiça calabresa em quadradinhos. Essa linguiça, ela não é muito grande, viu, gente? É uma linguiça pequena. Aí, se vocês quiserem saber a medida, olha, deu uma xícara. Essa xícara é de 200 ml, tá? Agora nós vamos deixar essa linguiça dar uma fritadinha aqui. Para a gente poder entrar com os outros ingredientes. Linguiça frita, bacon frito, três dentes de alho triturados. Vamos deixar ele dar uma fritadinha para a gente entrar com a cebola. Mas o alho deixa com um cheiro bom, né? E o sabor também, ó. É maravilhoso. Se vocês já estão gostando da receita, eu quero pedir a vocês para deixar o seu like. Ativar o sininho. É bem importante para a gente aqui no canal, tá bom, gente? Se inscreve. Se você está gostando, se inscreve aí no canal. Sempre sai receita muito boa aqui. Né, mãe? Sim, com certeza. Ó, duas colheres de sopa de cebola picadinha. Bem pequenininha. Apesar que veio uma grandona aqui no meio, né? Acontece, coisa de vacudinha. É verdade. Agora vamos deixar essa cebola dar uma murchadazinha para a gente entrar com a farinha, tá? Ah, e o sal, né? Sem sal não dá, a faroca sem sal. Ela, como é docinha, ela vai puxar bastante aqui o sabor, né? Ela vai dar aquele toque na nossa faroca, né? Vai deixar com o sabor apurado aí. Olha, ela deu uma murchada. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou entrar aqui com a primeira xícara de 240 ml de farinha. A gente deixa... Ela dá uma torradinha aqui para não ficar com aquele gosto de farinha crua. Salsinha. É a gosto e a nossa banana entra agora. Olha que beleza. Olha isso. Que espetáculo, né? E aí, tá pronta a nossa farol. Se vocês gostaram... Você quer que eu deguste? Por favor. Ah, então tá bom. Então vamos lá, gente. Prontinho aqui. Vamos degustar. Não vai ter nenhum sacrifício degustar essa delícita. Não. Você aqui, você degusta ou eu? Você. Vamos lá. Bom, eu acho que você deveria experimentar, né, gente? Olha isso daqui. Já que ele não quer, então sou eu. Você acha que eu não vou experimentar? Claro que vou. Nossa. Tá bom? Meu Deus do céu. O Arthur fala para mim assim, mãe, você não experimenta, você come tudo. Eu vou entender que tem. Maravilhoso. Gente, pode deixar o seu like aí com força. Pode fazer, né, mãe? Não, fazer, deixa o like e vai fazer. Porque, ó, vocês vão voltar aqui e vão falar assim, gente, não tem mais espaço para deixar o like? Pois é, infelizmente é um só. Mas tá muito bom isso aqui, gente. Façam. Façam, façam, façam. Beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau. E eu vou comer mais. E eu vou comer mais.